E aí jovens, aqui quem tá falando é o Tio Sam, não era assim que eu poderia começar, será que era assim que eu começaria? E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pro Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon do CG. Meu Deus Tio Sam, você já lançou todos os Drops TCG que deveria? Não, eu tô muito rápido, agora tudo que eles lançavam é fazer vídeo, nem ligo. Agora eu sou o camaleão do card game, mas Tio Sam, você não já era? Não sei, às vezes não. Tio Sam, esses efeitos especiais, que que é isso? É o Modesto, tá aqui ó, ele tá... Na verdade é só o meu umidificador de ar. Tio Sam, você vai falar alguma novidade mesmo do Pokémon do CG? Vou. A gente vai falar sobre o lançamento que vai acontecer em setembro, só em Lua 4, já, mas já, Tio Sam? Já. Os cara é muito louco, né véi? Pokémon Company, ó, japonês, os cara é dinheiro, né véi? Os cara é, ó, dinheiro atrás de dinheiro, os cara monta carta atrás de carta, se você tá querendo uma carta ele vai lá e faz outra carta e vai fazendo os negócios e monta todo mundo. O Pokémon Company japonês é muito louca. Vai sair The Awoken Hero and a Transdimensional Beast. Lembrando que esses negócios vão sair junto com aquele rolê novo do jogo novo lá que eles anunciaram no Nintendo Direct, talvez eu fale em algum momento isso aqui do vídeo, Ultramoon e Ultrasun. Essas coleções, elas vêm com 50 cartas exclusivas pra cada lado e ela tem na capa o Civali, que é tipo um Pokémon massa, né, ele é meio que uma cachorrinha quimera lá, não sei o que, era o Pokémon do Gladeon, né, e tudo mais. Cara, isso aí, ó, olha só, anota a data que tá saindo nesse vídeo aqui, viu, só saiu a arte desse bicho. Esse bicho é um Pokémon roubado, esse Pokémon é um Pokémon roubado, esse bicho vai vir roubado no card game, esse bicho vai fazer um trem muito louco. E temos o Ghazlord. O Ghazlord vai ser um trem paia também, tipo o Garbodor, porque ele parece o Garbodor, ele parece o Garbodor X, de verdade. Eles são tipo Ultrabiches, assim como Lunala, Sogalil. Ah, mas Ultrabich não é Pokémon, tudo bem, mas o Sogalil e o Lunala também são Ultrabiches e mesmo assim eles ganharam cartinha. Então vai ganhar cartinha, não tem nada, vai entrar no nosso meio do card game, vambora, vamos todo mundo. Só em Lua 4 então, os dois aí já anunciados, eu estou ansioso, porque isso quer dizer que as Ultrabiches vão vir em peso. Ultrabiches é roubado pra caramba no jogo, isso quer dizer que podemos esperar já Ultrabiches vindo roubado pra caramba. Mas calma, Ultrabiches no card game, não era o momento da gente receber uma mecânica nova, tio Sam? Não sei, Pokémon Company. Olha lá, a galera do Magic faz os trem de mumificar os outros, eles pilotam carrinho, eles fazem um monte de coisa legal. Às vezes esses bichos de Ultrabiches estavam na hora de voltar a Lost Zone pro Pokémon TCG, quem sabe? Eu acho que é bem-vindo uma mecânica nova no jogo nesse momento, tá? Eu aceitaria numa boa. Agora vamos fazer os nossos velhos e bons spoilers da Soilua 3, que está vindo por aí. Vamos começar aqui com o Hyperior, tipo lutador, 160 de vida. Ele tem a habilidade Mountain Removal. Quando você colocar essa carta na sua mão e evoluir um Pokémon no seu estágio 1, você descarta as três cartas do topo do deck do seu oponente. Então ele mais o Charizard GX, quem sabe? Dois estágio 2, será? Porque aí você vai lá, faz o Hyperior, Devolution Spray, Hyperior, Devolution Spray, Hyperior, GX do Charizard, mais um monte de rolê e descarta todo mundo. Tá faltando um durante aí, né, da vida. Tá faltando algum Pokémon que ataque e mila o deck do oponente, talvez. Claramente já entra com o bando com o Charizard GX, né, o Hyperior. Porém, são dois estágio 2. Também achava que não jogava e veio lá o Metagross com o Sogalil e também jogou bem. Não sei, né, vamos ver. Duas energias de luta e duas incolores dá 170 de dano. Este ataque não é afetado por fraqueza nem resistência. Esse Pokémon não pode atacar durante o próximo turno, tá? Ele tem um ataque simpático, hein? Como aceita Double e tal, né, 170 de dano. Como pode ter uma Strong Energy, pode ser que seja alguma coisa simpática. Mas eu acho que ele vai ser um Pokémon habilidade mesmo. Não vai precisar muito do ataque dele, não. E não liberou o High Horn, né, o Raidon, mas nós temos o High Horn. O High Horn é um Pokémon de luta com 80 de vida, básico. Com duas energias ele dá o Trace pra 20 dano. Depois, com duas energias de luta e o Incolor, ele dá o Warn Drill, que era pra ser o One Hit KO. Mas não, aqui no Pokémon do CG causa apenas 60 de dano. Agora vamos pra Turma das Fadas. Aí as mulheres gostam, as namoradas ficam felizes. Todo mundo... Ah, vou botar deck de fada de novo. Esse Silvio eu não gostei muito, é muito complicado, é estranho. Eu gosto de jogar de rosa. Rosa pra mim era pra ser diferente. Era pra ser Jomancy, põe as Energia e bate. Tá, beleza. Então tá começando a nascer um novo deck de fada aí pra galerinha, hein. Isso aí, Lua 3, pra galerinha que gosta das fadas. Eu sou um deles, inclusive. Daense, 90 de vida Pokémon básico. Uma energia ele dá o Sparkling Prayer. Você procura no seu deck pra uma carta que evolui um dos seus Pokémons. Coloca naquele Pokémon. E isso conta como se você tivesse evoluído aquele Pokémon. Embaralha o seu deck. O que que isso quer dizer, esse texto? Quer dizer que... Vamos supor que você tem um Charmander. Usa o ataque da Jansi pra ele virar um Charmeleon. Ah, mas eu usei com ataque. Eu posso fazer um Charizard agora? Não. Mas quando ataca não passa? Sim. Mas como, tipo assim, gastou o trem de evolução, entendeu? Você não pode fazer duas evoluções no turno. Mas apesar de ser um ataque... Eu não sei porque eles complicam tanto o texto desses negócios, não. Mas calma aí que vai combar com um negócio isso aí, hein. Uma energia, vai lá, busca uma evolução e evoluiu, hein. Ok? É o seu starter do deck de fada agora de Jansi, teoricamente. Com uma energia de fada no Incolor, ele dá o Diamond Storm pra 30 de dano e cura 30 de dano de cada um dos seus Pokémons de fada. Muito situacional. Acho que não funciona. O que funciona mesmo é o primeiro ataque dela ali de acelerar as evoluções e já buscar, né, no deck. Pra você não precisar usar infinitas Pokébolas e tudo mais. Pra que experimentar? Agora nós vamos pra Rebombi, que é aquela fadinha horrorosa que todo mundo tira no booster e fala assim Ah, nem, tirei uma Rebombi, ela ainda é holográfica, podia ser outra carta mais legal. Mas não, tirei uma Rebombi. O que que vai acontecer? Agora fizeram uma Rebombi boa. É muito difícil falar o nome desse Pokémon, tem muitas vogais. Bom, é tipo fada 70 de vida e é estágio 1. Ela evolui da Cutefly, que é aquele mosquitinho da Dengue pequenininho. Ela tem a habilidade Getter Honey, ou seja, ela vai cavar aí e buscar os melzinhos. Uma vez durante o seu turno, antes de atacar, você pode procurar o seu deck por duas energias de fada e colocar na sua mão. Opa, então é o estágio 1, no qual eu posso bater no meu primeiro turno, acelerando, já trazendo ele pra jogo. Pra no meu estágio 1, no meu turno 2, eu já poder estar buscando essas duas energias, colocando na mão. Mais a minha energia do turno. Por que que isso vai ser bom, tio? Você não entende isso, não parece ser tão bom. Depois que uma energia, ela dá 20 danos sem efeito. Mais um Pokémon habilidade aí. Bom, é bom porque, vamos revoltar lá com a Gardevoir GX. A Gardevoir GX, ela tem uma habilidade que fala que você pode pegar uma energia da sua mão e colocar. Essa energia não conta como a energia do turno. Vamos supor que você tem duas Gardevoir GX feitas. Então você está podendo colocar duas energias da mão da habilidade, mais a energia do turno. Mas eu não tenho energia na minha mão. Pois é, mas se você tiver uma Ribbon B, você está buscando energias do seu deck e colocando na mão, ela automaticamente, obviamente, compra com a Gardevoir. E a Gardevoir tem aquele ataquezinho fácil que com uma energia causa 30 de dano, né? Pra cada energia ligada nos dois Pokémon ativos. Então você pode ligar nela três energias ali, quatro, pra dar 90. É um dano, você tem que pensar que é um dano justo. Uma energia pra 30 de dano é um dano justo, entendeu? Ela não é mega, ela não é nada. Uma energia 30, duas, 60, três, 90, independente de quantas energias tem no oponente. Se o oponente tiver mais energia, mais dano pra Gardevoir. Então já começa a se solidificar aí um deckzinho de fada. Parece simpático, hein? Estou vendo uma concretização aí dessa coleção só em Lua 3 pra pessoal que gosta de fada. Se você achou também que tá interessante, coloca aí nos comentários. Vamos agora pro nosso brother, Zygarde, forma 100%. Aqui, pra quem não sabe, ele é dragão. Ele não é só terra pesada, ele deve parecer todo terrestre ali e tudo mais. Zygarde, o Pokémon esquecido aí da Pokémon Co, porém ele não quis fazer jogo pra ele, não quis fazer nada. Pelo menos na cartinha aqui ele bate um bolão. Sempre vem cartinha dele, pelo menos, pra gente tá aí colecionando. Ele é dragão básico com 150 de vida. Já checa com 150 de vida. Baixa, fácil, tudo mais. Ele vai usar o seu ataque clássico aí de Signatura, né? Signature Move. 3 energias incolores pra Lanes Crush, 80 de dano. Parece simpático. Depois por uma energia Dark e uma energia de fada. Caramba, o Zygarde ataca com a energia noturna de fada. Parabéns, hein, Zygarde? Depois com 2 incolores ele dá o Core Punisher. Ele dá 150 de dano. E descarta uma energia de Dark e uma energia de fada ligada aí de Pokémon. Obviamente é um Pokémon que joga até de forma simpática. Ele é básico, joga rápido, você põe a energia em color dupla e passa. No próximo turno você tá batendo 80 ou você bate 150 se você comprar a energia dupla dragão. Eu acho que é um rusher. É um Pokémon simpático. Mas apanha pra fada e fada aparentemente vai ser... Tende a ser um meta, né? Tá jogando bem a fadinha. Custa 4 de Kush Recu. Talvez seja um pouco pesado. Mas eu acho que enquanto as energias especiais estiverem jogando bem, esse Pokémon vai estar jogando bem também, viu? Eu gostei do Zygarde aí. Não achei ruim. E pra finalizar aqui nós temos o Sr. Guzma da Soylua 3. Ele tem o efeito de uma carta de Pokémon que a gente já tinha há um tempo, tá? Que saiu lá na... Ex... Team Magma, Team Makua, entendeu? Na época da Rubi e Safir mesmo. Quando o jogo saiu lá pro Game Boy Advance também. Lá em 2003, eu acho. Por aí. Alguma coisa assim. 2003, 2004. Essa coleção deve ter saído no Pokémon CG. E aí lá tinha uma carta chamada Warp Point. Que tinha a beterrabinha ali, ó. O Odds, você pegava e trocava. O que que ela faz? Troca o Pokémon ativo do seu oponente por um Pokémon do banco. Ponto. Opa! É o mesmo efeito do Lysandre. Sim. Porém, vamos lá. Continua. É um Lysandre mais equilibrado, vamos dizer assim. E também troca o seu Pokémon ativo por um Pokémon seu do banco. Então, ele obriga você também. Além, não é só dar o Lysandre. Se possível, você tem que trocar o seu Pokémon ativo. Se eu não tiver um Pokémon no banco, Tioção, eu posso usar essa carta? Pode. Mas se tiver um Pokémon no banco, você tem que trocar por um Pokémon no banco. Isso vai agilizar alguns decks que colocam um Tanker lá, né? Pra tankar na frente, porque é isso que o Tanker faz. Aí você vai deixar o Tanker lá. Enquanto você prepara o seu atacante, de repente você dá um Gusma. Pô! Chama o carinha que você quer. Dá o negocinho do Scorpion ali. Ó, come over here. Get over here. Pá. Chama o bichinho. E aí você pega e troca o seu depois. Beleza. Eu acho um Lysandre equilibrado. O Gusma parece ser muito simpático. Já tô ansioso pelo full art dele. O tamanho do colarzão dele de ouro que ele deve ter ali. Ele deve ser totalmente do gueto e tudo mais. Eu acho que é uma carta interessante pra quando o Lysandre sair do formato. Vai ser uma carta que eu acho que vai balancear um pouco mais. Bom, fora isso a gente teve o Pokémon Direct, né? Muito da área do card game. A gente teve um anúncio aí pra novembro, dia 17 de novembro. Isso com certeza impacta o nosso card game sim. Provavelmente na só em Lua 5 nós já teremos essas criaturas aí estrelando. Que é essa forma nova do Sogalil e a forma nova da Nala, né? Ultra Sun e Ultra Moon. E essas coisas, obviamente, elas são uma fusão deles com o Necrozma. A gente já viu isso na época do Black e Kyurem e do White e Kyurem. Eles fusionando ali com o Reshiran e com o Zekron. Eu acho que a história vai se repetir, viu? Inclusive era Black and White e Black and White 2, né? Tipo, mesma coisa, né? Praticamente. Bom, o que é interessante é que o Necrozma não foi esquecido como o Zygarde foi esquecido pela Pokémon Company. Eu acho interessante. E eu só queria frisar aqui uma coisa, que o Furipe, eu queria agradecer o meu amigo Furipe do canal Agora Joga. Porque ele disse pra mim que ia sair um remake pro 3DS do Gold e Silver. Sendo que é só o jogo comum. Ele me passou a informação totalmente errada. Eu cheguei em casa, eu achei o Pokémon Direct. E eu me frustrei porque é só o jogo do Game Boy Color. Normal, é a mesma coisa, só que pode passar Pokémon Bank. É a mesma coisa, só que pode passar Pokémon Bank. Furipe, aprende a ler os negócios. E nosso Decidueye ganhou uma versão ali no Pokémon Tournament também. DX, que eu achei sensacional ali pro Nintendo Switch. Ele tá bonitão, a gente tá aí, hein? Forçando, hein? A galera que tá fazendo sucesso aí nos card game. Indo aí pros joguinhos e tudo mais. Tamo abalando, cara. Daqui a pouco a gente cresce mais. Pokémon do CG, infinitamente crescendo. E meu amigo, sabe por que a Pokémon Company japonês não para de trabalhar? Porque eles tão ganhando infinito dinheiro, velho. Você tá achando que o jogo vai parar, o jogo não vai parar. O jogo vai crescer, vai dominar o mundo. LOL, se prepare, hein? Isso é uma ameaça. Galera, o que vocês acharam desse vídeo? Tem alguma novidade que vocês curtiram mais? Vocês pensaram em alguma coisa que eu não tive ideia por aqui? Coloquem nos comentários. Não esqueçam de interagir. Se você é novata aqui no canal, se inscreva. Se você é muito bem-vindo. A gente fala muito sobre Pokémon e Pokémon TCG por aqui. E outros card games também, tá bom? Muito obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofistas, brothers, pra encerrar. Tamo junto, galera. Galera, vocês curtiram meus efeitos especiais? Deixa o like por causa dos efeitos especiais. Ficou a fumaça o vídeo inteiro. Se não ficou legal, eu vou tirar no próximo. Não se preocupa também, não. Beleza? Brofistas, brothers, pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.